Como é que é meus amigos, aqui com vocês é Ruben Alves Boica Sejam todos muito bem vindos a um novo episódio de Red Dead Redemption Ok, já sabem, rebentar com o like, subscrever o canal Se não são subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos Ok, sabem, é muito importante para o Boica Link na descrição daqui do apoio ao Boica na Instant Gaming Ok, já sabem, podem comprar lá os vossos cartõezinhos para o Playstation Podem comprar os vossos jogos para PC, Steam Podem comprar os vossos jogos para Nintendo, se não estou em erro Entre outras plataformas E assim ajudam também o Boica, ok? Muito obrigado Vamos então dar início aqui a um novo episódio de Red Dead Vamos para Nigel West Dickens Tivemos missão no episódio passado com o Sheriff Tivemos que ir limpar toda a gente Agora só me resta saber É se nós também limpámos o... O Bill Williamson Agora não sei se limpámos ou não Mas pronto, é ok Vamos esperar pelos próximos episódios para descobrir Porque eu acho que ele nem sequer apareceu E nós confrontámos a gang dele E ele acho que não apareceu Acho que ele fugiu Mas pronto, vamos ver Ok, bora lá Siga Ficámos aqui E agora vamos ter que vir aqui Mentirosos ladrões E agora vamos ter que vir aqui E agora vamos ter que vir aqui Eu posso ver por que vocês dois se juntaram Eu vejo o bom em todos, John É um problema de mim Eu tenho um lugar para a vida Esquadrões e Jetsam A conexão com ele é mais Você e Seth tem muito em comum Eles ambos roubam pessoas por um E agora vamos ter que vir aqui E agora vamos ter que vir aqui E agora vamos ter que vir aqui Ah, meu querido Ninguém é mais crítico de bebê Que um bebê Que o que você está falando? Vamos agora, John Eu já ouviu sobre você Você passou sua vida roubando pessoas É um pouco inapropriado Para tomar o alto alto moral Agora Eu tive a honra de colocar uma arma no seu rosto O que você ajuda a dormir facilmente na noite Nós roubamos de aqueles que tinham muito pouco E tentamos dar para aqueles que tinham muito pouco A robin hood com spurs Oh, romântico Você expecte-me de acreditar nisso, poppycock? Talvez eu tenha a honra de ser capaz De deixar minha vida nefarável por um dia E trabalhar no governo Não fale sobre coisas que você não entende Oh, meu querido Simmer, meu garoto Você precisa começar a apreciar seus amigos mais As pessoas aqui não veem que você é diferente de Bill Williamson Eu não pensava que eu teria que A huckster snake oil and dig up the dead, that's all Take it from me, John Collaboration is the key to success I can help you Seth can help you It's business Nothing more, nothing less There's no need to make it quite so personal Suits me Olha que ele não tem tanta coisa Ele tem razão Ele tem razão O Zequinha O Zequinha vai atrás deles Come on Time to purge that negativity And start thinking like a winner You're going to have a whale of a time They've been holding these chariot races in New Austin for as long as I can remember And we need the money Why aren't you racing them? Me? Oh no Not my thing at all You have already proved yourself more than adept at the rains, my dear boy And under some stress These races are Byzantine in their ferocity and the terrain is treacherous People will do just about anything to win Men die It's a marvelous spectator sport Sounds like fun And you are my wild card, John They won't be expecting you So what's your role in all this? Think of me as your spiritual guy Do I have to? You are a free man Of course But I strongly recommend it Imagine just for today You are not an aging bounty hunter And I am not an avant-garde business pioneer No, sir Today we are gladiators Motivation, dear boy I'm definitely feeling motivated to get the hell out of here I wasn't waiting for this I wasEstoi I was going to shed a life I was going to spread the virus Myself Not princi tried herself I hope I really kali I have to understand What do things About everything E aí, a corriga! Ah, é sério? Bom dia! Com licença! E aí, caras! E aí! E aí! E aí! E aí! E aí? 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí tá bom as sorras da população, o fogo das ruas... as caixas mortas, os homicídios dos maniacs... Oh, come on, John! Mesmo um misanthrope frio como você deve ter encontrado aquele pequeno pouco mais exilirante. Não são os mais amigáveis, são eles? Eles levam a corrida muito sério nessas partes, e a sua participação não foi completamente... pre-appoiada. Isso foi claro. Ah! Sport-born heartache! The guilty pleasures of mankind since the dawn of time. I'd get away from the men we just swindled before you start waxing too lyrical. Yes, yes, of course. Ah, mas provavelmente quem iria ter que correr era o Neagle. Neagle West Dickens Só que ele aldramou aquilo tudo. E a final que foi que cruei para nós. o nome de Irish. Irish? Sim. Ele é um tipo interessante de amigo. Ele normalmente pode ser encontrado em Armadillo ou em alguma outra cidade aqui, em algum bacchanalian rebelde. Great! Um alcohólico de armadilha. O que poderia ser melhor? Agora esta falha com as luzes e não sei o que e coisas estava a bater. Está fixe. Está fixe porque no jogo também aconteceu ok? Não se preocupem. Ah, lá estás tu velho. A maior parte dos jogos é ali. Temos aqui o serviço de carruagem. Onde é que é o i? O i parecia... Ah, é aqui. O irlandês. O irlandês. Isto agora está muito alixado. Então aqui é o Neagle West Dickens. Depois temos aqui o i do irlandês. Depois temos aqui o s do Seth. Depois temos aqui o b da Bonnie. Daqui a nada temos isto cheio da pessoal. Vamos ao Neagle West Dickens outra vez. Porque este episodio é totalmente dele. A seguir temos o Seth. No próximo episodio. Depois vamos ter a Bonnie. E depois vamos ter mais o que? Ah, é o irlandês. Se bem que eu acho que vai ser muito complicado. Terminar as missões deles. Veldsavits nunca morrem. Veldsavits nunca morrem. Ok. Mas o meu plano ainda é santo. Todos juntos podemos conquistar, se não o mundo. E certamente, Bill Williamson. Mas primeiro, você precisa de me fazer um favor? Ah, ah, ah. Você ouviu a minha mente. Eu só posso dedicar. Você está tomando o meu tonic, senhor, como ensinado. Isso pode dar o mais ordinário de inteligências um ótimo conhecimento. Eu vou dar a você conhecimento. Eu vou mostrar o que você parece. Por favor, senhor. Este show de petulantes não é nada além de engraçado. Pense um momento, senhor. Pense. Eu estou pensando em quanto tempo você está gastando. Pense. 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 Eu estou a fazer algo. Que eu me desculpe muito em todos os homens e racionais. Um ato semelhante. Para você. Mas, senhor. Antes de eu ato semelhante, me permitem ato semelhante e vender algumas das minhas. Certo. Oh, bom, senhor. Venha. E vamos visitar alguns dos nossos bons amigos nos outros negócios que temos aqui em Plainview. Estes homens precisam de toda a ajuda que possam ter. Começado. Oh, isto não regula. Ah, isto não regula. Senhoras e senhores, se juntem, se juntem! Minhas amigas, vocês estão prontos para mudar suas vidas para sempre? Eu tenho algo de verdade incrível para mostrar hoje. Um descanso médio do Oeste. É o resultado de anos de pesquisa científica. Não. Amigos! Mães amiguinhos do Plainview! Vocês sofreram de rúmatismo, lumbago, crônico, psíquico, neurológico ou dolor de inflamação? Bem, eu represento a única empresa que faz o artigo genuíno, que cura o sangue, neurológico ou sangue... Criado! Esse cara é um caralhão. Ele acabou de se divertir com essa música e dança. Eu falo que nós vamos fechá-los agora! Eu falo que nós vamos cairá-los agora! Eu falo que nós vamos cairá-los! Eu acho que é hora de tirar o negócio de outro lado. Eu me desculpe se a ciência não é o seu forte. Bom dia! O que é tudo? Alguém! 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 Eu acho que é hora de recolocar nosso negócio, John! Por Deus, John! Se inscreva no ônibus! Não há mais de fora para se preocupar! Boa sorte! Ok! Sim! Você tem ele! Qual seria o suficiente pra cá. Fora para se preocupar! Eu preciso liberar! Que ganho direito! Eu vou te ensiná-los! Se inscrever no people do pessoal! Sra! Foi um cavalo meu filho! E eu juro! Parece que uma expansão global, se você é o West Dickens, elixir, vai ter sido um problema. Nonsens! A set-feira, o qual é a ciência, o rock e goadão. I don't know who's pastored. I'm gonna have to deal with this shit. I ain't gonna kill Billy's. I don't know. I'd say they're pretty astute. Look for the planet, John! That's it! The road looks clear. Let's push on to Corey Viseca. For a man of the people, he sure ain't very popular. I am up against the weight of plebeian agents, my boy. Keep that gun at the ready, my dear boy. Keep that gun at the ready, my dear boy. Maybe you need to think about it. Keep that gun at the ready. I will never give up on science, John. You should walk away! How can these people harbor such minerals? Well, I ain't surprised. That tonic I drank at Ridgewood went through me like a donkey. O gajo não quer uma resposta, verão. Ele não quer. Ele não quer uma resposta à pergunta dele. Os gajos também não desistem, mano. Eu quero um idiota menos. Tá bom. Não. Não vai acertar menos. Não há chance. Não há chance. Não há chance. Nós temos a chance. Há o Cuevasseca em frente. O Cuevasseca está sangrando. O Cuevasseca foi um pouco. Obrigado, meu querido. Você salvou o dia novamente. Sempre me impressiona com a velocidade com que um grupo de homens pode virar de fãs de fãs de fãs de fãs de fãs. Eu me impressiono com como você quase nos deu mortos lá. Ah, sim. Talvez nós deveríamos... fechar a tonic por um tempo. Vamos tentarmos nos ensinamentos de fãs de fãs de fãs. Tem uma reunião no Rathskeller. Você está tentando? Minha paciência, Sr. West Dickens. Bem, desculpe, meu querido, mas eu só sou um vendedor de exótica elixir. Não da cavalo do U.S. doido. Me desculpe se o que acontecem mais tempo para preparar. As histórias das suas ações estão se espalhando aos poucos pela área rural. Ajudar os moradores é uma boa maneira de aumentar o seu renome. Estamos novatos. Estamos novatos. E temos mais uma missão com o Dickens. Temos mais uma missão com o Dickens. Mas o Dickens é um gandã maluco da Carola. O Dickens é um gandã maluco. Este gajo só se mete em merda. Coitado. Bonnie McFarlane, o irlandês e o Seth. O Seth é o próximo. Por isso vamos até lá. De cá canino. Zequinha. Bora Zequinha. En conosco. Coiteto. Acel, Before YouER e o Ossian, o Teve funda na deck. Coiteto em técnicas. Ah tástando comigo. Quem P Florida? Crescate em definitivamente. Não vai. Crescate em. Bem agora, acho que nós limpámos o que não podíamos ser limpo Vamos! 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 Aqui! Repouso do esquisito! Sim! Ai! Estamos longe? O que está a fazer? Não era para sair Não, não estamos longe Não estamos longe, por isso vamos ficar por aqui O que é isso? Você deveria pensar bem O que é o Capitão? O que é isso? Como vocês estão fazendo? Não acho que vocês estarão precisando disso Há um tesouro escutado por vocês Eu sei, eu tento encontrar Bem! Nós vamos é coisa Vamos aqui dar um grande save E terminar o nosso episódio Bem meus amigos já sabem como é que é né Arrebentar com o like Amanhã às 12 vamos ter outro episódio de Tiff Simulator 2 E depois às 18 vamos ter aqui a continuação de Red Dead Redemption Ok? Espero que tenham gostado Até aqui com vocês Foi Ruben Alves Poica Muito obrigado a todos Até já aí Até já não Até à próxima E... Fui! Obrigado Tchau 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 Tchau